Então, mulher rapaz, um abraço pra vocês, chegou mais uma, bora, o caminhão chegou, o caminhão chegou, puxa o freio de mão, mulher, arrumamos o palco, vem, vem, oh meu amor Sim, sim, tu mora aqui perto, meu amor, amor, minha amorjinha, minha amorjinha tá lá em três dias agora Pega, amor, passou, tá pra lá, vou, cadê tu amor? Cadê tu mulher, meu Deus? Ele tá sentado, aleluia, tá ligando na tocha, fofa, 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 fofo, eu vou, cobrar onde é que dá uma outra otra. Tá ligado, ele é segurando aqui, eu olho lá, vou ganhar, tá ligado assim tá ligado pra emergen. Tá ligado na hora. Tá ligada vai existo, aí é um tempo né.